Olá, meu nome é Lorena Franzoi e hoje eu tô aqui no shopping Maringapark pra dar dica pra vocês de looks high-low. O que é look high-low? Bom, gente, é uma mistura de marcas. Uma marca mais acessível com uma marca que tem um custo maior. Então, saber fazer esse equilíbrio. Eu já tô aqui com o primeiro look, que é uma t-shirt de uma fast fashion, que é a C&A, uma calça de couro da Animale, uma bolsa da Animale também pra dar um tchan. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu escolhi cada peça. Então, a calça que eu escolhi da Animale, gente, é uma calça de couro preta básica, temporal, que, bem cuidada, serve pra uma vida toda. Essa t-shirt aqui da C&A, por exemplo, é uma t-shirt estampada que marca bastante também. Então, é bacana investir numa roupa mais acessível quando se trata de peças mais marcantes, que saem de moda rápido. Bom, e o segundo look é muito mais colorido, muito mais a cara do verão, né? Escolhi um body da C&A, que é tie-dye. O tie-dye é uma estampa que vai ficar muito forte agora no nosso verão 2019-2020. Mas, é uma coisa muito marcante, né, gente? Então, às vezes, não vale a pena um investimento muito alto numa peça tie-dye. E a calça que eu escolhi da Canal, de shape reto e cintura alta, um jeans, a super atemporal e que nunca vai sair de moda. Nesse look, a gente vai enfatizar um pouquinho também os acessórios, que é a bolsa e o sapato. Ambos são da Animale. É uma sandália no lavanda, super fininha, de tiras finas, que também vai vir muito em alta agora, mas é atemporal, nunca sai de moda, então vale o investimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri